E o mundo vai ter que ouvir pra ouvir É meus amigos Continuando, não é porque... Continuando Pois é pessoal, parece que... Então pessoal É meus amigos É meus amigos Pois é pessoal, parece que... Continuando, não é porque... É um louco um cara agora aqui... Como é que não? Escafie aí, eu vou ter um escritório Augusto SuperDigital, cara É um canal e vai ser uma agência digital, tá ligado? Estou estudando, estudando Precisa contar com a gente, né? Ficamos achando que eu tenho a celular de uma debrada Então a gente precisa de um alfabeto Que... Que eu queria fazer Então é... Vamos ver o que a mulher falou aqui A diferença entre Low Profile E... Humildade É a seguinte Low Profile Refere-se a uma escolha consciente De não... Então pessoal Eu tenho que interromper aqui Para o lugar de câmera Para a versão gratuita De 10 minutos Tempo boa, né? Tempo pra ter uma ideia É... Se eu não comprar Vou dar de câmera Eu vou... Vou pegar outro que é que pudesse Tá? É... Então é isso aí galera É muito interessante Vamos ver mais De onde eu ir aqui Se foi um conteúdo Tá bom? Fui muito comércio aqui Para ver se... É um negócio que foi super interessante Estou vendo aqui É... Depois rocha, né? Meu Deus Foi interessante Alemão Alô! 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 Então, continuando, né, sobre marketing digital, estou vendo bastante coisa, né, estou vendo sobre diversos, né, coisas, estou vendo bastante, né, bastante coisa, né, aqui, aí, tem um isso, né, então, estou vendo isso, a mudança que, Igor, não é leitor, né, é, como é que eu estou vendo? É, o Iagor? O Iagor, então, é o B, né, a, 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 eu vou tomar umas coisinhas aqui, sobre as coisas do Renato, o Renato, o Renato, vocês podem ver o que vocês estão acompanhando, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato, uma inteligência artificial, porque ele mandou para mim uma foto, ele mandou para mim, ele é editado, ele mandou para mim, ele mandou para mim, ele é muito legal, ele é massa, vamos fazer um pagodinho, vamos ver se ele tem visto, vamos lá, o que que o Renato, onde eu vou fazer o que é, ele mandou para mim... E então eu não vou pegar um pedido aí... o net... aí eu me ligava uma caixinha lá e tal, no local... os resultados... que é legal e teia... Só que como nós tínhamos um evento próximo lá... não deu bom, não deu muita gente, na verdade não deu para seguir. Mas é uma experiência, uma experiência do outro lado né. Sábado, 06 de julho de 2024, Pardo Reapresenta, som ao vivo com Sandro do Cavaco. A gente tem uma porrada de imagens, eu criei com uma inteligência artificial, eu não estou fazendo propaganda aqui com inteligência artificial, eu digitava o que queria, eu botava o ambiente lá e recriava, imagens que seria, o crame, a carne ali, pessoal animado, eu peguei, fiz aqui uma cópia, viu ali, ó, Bardo Reapresenta, som ao vivo com Sandro do Cavaco, Sábado, 06 de julho de 2024, o acervo verde, 592, Bardo Reapresenta, som ao vivo com Sandro do Cavaco, Sábado, 06 de julho de 2024, o acervo verde, 592, Bardo Reapresenta, som ao vivo com Sandro do Cavaco, e vou fazer, desse dia, uma experiência imperdível, não perca, não perca, não perca, esse papo não foi muito bom, mas eu peguei, entrei o meu chat, o dia de 30.1, a filha de Isabel, e até até um ano entrar, e ela aceitou, isso que eu acho incrível, pois eu vou mostrar uma conversa com vocês, né, até a família que estava interessada, ela falou que não tem acendimento, que eu não vou acendimento, não tem acendimento, é, não perca, vai ser um dia com muita diversão, com bebida gelada e com bebidas deliciosos, bardo rei, onde a diversão encontra boa música, Sandro do Cavaco, com o farguagem do bardo rei, é, ele de farguagem direita, a filha de partilha, tudo que eu inclusive, a filha de homo, né, essa nossa uhubatória propaganda, não vai dar direita ou não, porque não ganhou de joinha, não ganha nada, há aqui uma bagueta, ou não que quiser, a gente não vai quiser saber, Tinha colocado o dia 13, mas não, é dia 6, né, é dia 6, que é o câncer que deu, e é isso, e é isso, fizemos uma experiência aqui, tá, mas o que eu vim falar aqui, vamos falar, vai tá frio, eu tô falando aqui, ó, pegando as minhas conversas comigo mesmo aqui, ó, é, tá aqui, várias coisas que eu tenho, né, entendeu, olha só que interessante, tem essa aplicação aqui, ó, mas ela vai acontecer já, eu coloco um tema, e ela explica pra mim, e como ela explica, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a diferença entre o argumentão pode ser, se eu, se eu, se eu, se eu parar aqui, né, agora eu vou colocar, vou parar aqui, né, como é que eu tenho, né, como é que eu tenho, né, E aí 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 Então, vamos mudar essa distância aqui, né? Então, é... A diferença entre conversar com o Mike e conversar com o Mike. A diferença entre conversar com o Mike e do conversar com o Mike é a seguinte. Então, você vai ver isso aqui, vem aqui, explica isso, esse insider aqui faz isso, né? Ele explica a frase que você já tem ali, ela está com uma louca. Então, a diferença entre conversar com o Mike e o Mike e o Mike é a seguinte, conversar com o Mike e tal, 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 tal. E o mais incrível, o mais legal que eu achei é o seguinte, eu vou mostrar agora aqui para vocês, fazendo um exemplo ao vivo, tá? A diferença entre o Bob White, a autêntica e a inteligência é capaz. A diferença entre o Bob White, a diferença entre o Bob White, eu não vou ler porque eu vou botar ela para ver. Olha só que maluco isso. Boa, olha só, olha só, não tinha parecido com o ambiente. Eu senti em um instinto que tem de volta de tempo, agora eu posso seguir, agora... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... Tá, querido, quero ouvir a mão de nada, não é nada muito. Sabe? Desculpa pra falar, não? Mas, é, 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 não, é, é... É, 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 é merda que começa a ouvir, não é? É, eu não vou falar, tá. Tá, tá. Primeiro ali, O negócio rolo. Olá, prepare-se para ouvir sua web como nunca antes com o SIDER Voice. Basta selecionar o texto e clicar para... A diferença entre copywriting autêntico e copywriting persuasivo reside na intenção e na abordagem. A diferença entre copywriting autêntico e persuasivo reside na intenção e no estilo de comunicação. Copywriting autêntico, este tipo de escrita busca ser genuíno e verdadeiro. O foco é construir uma conexão real com o público, transmitindo transparência e honestidade. A autenticidade visa criar relacionamentos duradouros e confiar na marca. Copywriting persuasivo, aqui, o objetivo principal é convencer o leitor a tomar uma ação específica, como comprar um produto ou se inscrever em um serviço. Utiliza táticas de persuasão, como gatilhos emocionais, provas sociais. Então, pessoal, eu tenho a interrompida aqui para o Bandcamp, para uma operação gratuita de 10 minutos. Então, boa, né? Então, dá para ter uma ideia, né? Se eu não comprar o Bandcamp, eu vou pegar outro que é que eu quiser. Então, é isso aí, galera. É muito interessante. Vamos ver mais de um vídeo aqui, se você vai em campeio, é interessante. É, porra, eu fiz muita comércio aqui com esse negócio superinteressante. Estou vendo aqui, é do Corrocha, né? Tem uma dimensão desse ladeiro aqui, que eu estou lá de Arbate, não sei como é que ele consegue vender. Se esse cara consegue vender, eu também fiz. É, galera. É, isso aí, não tem conhecimento dele, né? Sempre que tiver conhecimento, estou vendo vários podcasts, esse cara aqui, eu tenho para caralho, aqui é o nosso carro, aqui é o meu dinheiro. Mas, não sei o que eu vou ler aqui, o que mais? Eu acho que ele não tem nada. Ó, então, o que eu quero falar? Gravar um vídeo que o YouTube é falando, é o ritmo de hidratação, inteligência digital e mais digital. Se tu não sabe o teu vídeo, não sabe o que tu vai fazer na internet, não se preocupa, cara, é o ritmo de mais pegando, mais atrativo, e isso vai te dar a lei de hidratação, cara. O que mais foca, vai vir para ti, bicho. Entendeu? Eu estou dizendo para você sair do teu trabalho, né? O cara não ia achar, vai ficar parecendo tudo assim, né? Eu estou falando para você sair do teu trabalho. O teu trabalho, é uma ajuda de custo, enquanto tu não acha algo melhor, e se ele fica mais contigo, né? Então, tu vai ter que ouvir a boca do patrão, ouvir todas as pessoas dizendo, se chamando de Google, né? Então, é isso, cara. E a inteligência artificial ajuda, cara, para te descobrir. Pô, eu estou colocando aqui no chat de EPT, vai ver a gente como é tudo que eu tive, né? Por exemplo, eu estava procurando Drops, uma loja de Drops, porque eu comprei o curso daquele que usa. Comecei a ver, e aí eu comecei a ver o curso do Gabriel Silva, que é graça. E eu me identifiquei mais com burlinho, porque também sou um somadinho, mas o produto do Fioza é autêntico, né? E ele realmente entrega, né? O que ele promete. Só que eu não comprei ainda hospedagem do Spotify. 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 Tem que pagar um dólar, tem que pagar um internacional, e eu estou sem um real na minha conta. Se eu quiser mandar, eu vou terminar. e aí eu vou terminar. A Augusto Leonardo só se sai, calma. Então, eu não sei o que é, né? Se eu quiser jogar o canal, eu não me mando a brasa. Então, é o seguinte, é... paguei o curso, o último 10 reais do dia, na verdade eu tinha 100 bilas, mas eu vimia com o amigo dele aí, e aí eu peguei, e aí eu peguei, e aí eu peguei, e aí eu peguei, e aí eu peguei o curso, cara, com 10 bilas ali, e aí eu peguei com 90, 58, na verdade, né? e aí eu peguei, não tem nada de exemplo, não tem nada de exemplo, não tem nada de semana, e eu achei interessante, cara, achei válido, que ele vai fazer a lanche pra mim, não sei qual é o prazo, né? pra eu pegar essa lanche, se tudo der certo, ele vai entregar 20 produtos validados, tá ligado? Então, eu posso pegar, e aprender a dropshipping ali com ele, e tem, né? Tipo, Netflix, né? sei lá, vai aprender a fazer, e... vender sem estoque, eu não sabia que ela tinha um nome aqui ó eu fiz a minha cabeça pode usar uma inteligência artificial, artificial, funcionamento esse aqui é a minha loja, compra fácil, não é mais simples, tá vendo, tá passando de novo aqui no copo que eu compro no Brasil em 52 dias, compra afiável, factory by, né, isso aqui é um texto, né, sobre um de 15, não é bom usar um de 15, porque o brasileiro gosta de ouvir o português brasileiro, né, confiável, né, aqui, só no compra afiável, porque só em Deus nós confia, é porque, igual não tem a nota de dólar, então, como é portuguesado aqui, não sei se ele queria tá lá, mas eu não confia, olha o que vocês faziam, ó, é do rocha, lançamento, mas não sei se o que eu quero é lançamento, né, não sei se eu tô falando aqui, porque na verdade eu não tô, não tô assistindo nada, ó, então eu converso e ela responde, cara, essa slide aqui também responde, né, o chat IGPT responde como se fosse uma pessoa, só que eu não fazia, ó, como o chat IGPT quatro ouro, né, é, eu peguei um baralho, né, comecei o baralho e acho que, ah, não, não, não tem os cartão do baralho, tô lá, ah, deu lá o sete de espada, dez de espada e o oito de pau, ele pegou, mandei pra ele, pediu que ele a combinação, ele pegou uma combinação de interpretação, tá ligado, ó, a combinação de cartas do entrador, o professor, ele falou o significado misturando tudo que eu coloquei, tá ligado, tá ligado, o sete de espada e dez de pau, a combinação dessas cartas sugere uma situação, que uma situação envolveu um engano com futilidade, ó, dez de espada ou oito de pau, embora o dez de espada representar um fio, um fio doloroso, oito de pau sugere que as coisas estão mudando rapidamente, após esse colapso, pode haver uma comunicação rápida, um progresso que eu coloque logo após o termo da situação difícil, então o novo começo está se transformando rapidamente, isso, finalmente, eu tô atendendo isso, eu tô atendendo um recomeço, eu tô em distribuir conhecimento, eu tô, faço muito desafio aqui, né, não vai entrar aqui é um rápido, mas, né, demorado, mas, é, eu sou advogado também, né, o que vocês devem saber, a gente ficou desvotei de conta judicial, né, aí também fiz copos pra isso, né, cara, de copos lá, é, você vê, ó, advocacia, né, que é o A.V. não é o A.V. não é o A.V., mas, olha aqui, ó, comunicado, novo bloqueio judicial, ele tem um novo, né, que ele vai participar, né, para ninguém querer entrar em contato, mas eu sou fácil, aqui em Santa Catarina, né, no A.V., se puder participar do país, ele sabe, ó, comunicado, você sofreu um bloqueio judicial justamente, nossos escritórios precisam utilizar isso aqui de cabeça, tá, não não pode ter inteligência artificial, tá, porque, conforme tu vai mexendo com o VAP, esse seria a mesma com a maior coisa. Nossos escritórios precisam, nossos escritórios, sou eu, tá, o Augusto, o Nárcio, o a a a a a a Faço família, é por causa do direito de família. Na minha fanpage lá, no meu Facebook, o direito é família. Não sei porque o Liseu viveu, meu amigo, né? Como é muito demais, como é pouco assim, mas parece que assim dá mais acesso. Desbloqueei de contas. Esse vão lá imediatamente para evitar maiores complicações. Cadeado, tudo isso. Vou ter esse formato aqui, porque aqui não dá o AD, né? Para a história. Aqui, ó. Esse logo aqui eu também criei com inteligência artificial. Meu nome é Cercal, né? O meu nome é Cercal, meu pai é Cercal, que já tem o Cercal Neto, o AD pode ser o AD. Então eu criei aqui. Essa empresa aqui eu posso criar um AD. Eu ainda não tenho, por isso eu até posso, né? Se não é empresário, ele vai ter. Na verdade, não existe, né? Eu estou criando ainda para criar os instrumentos, mas eu quero administrar. Se não é empresário, o legal é expertise, né? Não tem, ah, não sei o que, inteligência mundial, então. Então, a advocacia é cada vez aqui. Legal expertise, para o Facebook, para, né? Aí, eu queria ser mais em crédito. Eu toquei mais lá, botei um texto e botei no meu Facebook, tá ligado? Com isso, eu tenho uma visualizaçãozinha, quem sabe nem ia ter contato. Então, o que mais? É... Eu posso falar de inteligência artificial? Tem muita coisa, cara. Não há nada hoje no mercado, os fracassos não tem boas campeonais, esse cara aqui, é igual ao Brasil, né? Mas diz que a internet não tem nada legal, porque, né? A verdade é essa... Esse jogo é lá e eu espero o brasileiro acessa, né? é uma... A contratação penal é uma luva do lixo, né? Esse cara aqui indica de novo, esses joguinhos em game, né? A diferença entre low profile e humildade é a seguinte. Tem a história que você tem, e eu sei. Tem a história que você tem, e eu não vou ter que ir ouvir. É, meus amigos. Continuando. É porque... Continuando. Pois é pessoal, parece que... Continuando. É porque... Não vou ficar agora aqui. Como é que vamos ficar aí? Eu vou ter um escritório. Meu Augusto SuperDigital, cara. É um canal igual e semelhante digital, tá ligado? Estou estudando, estudando. Não precisa contar com a gente. Continuando. É porque... Não vou ficar agora aqui. Como é que vamos ficar aí? Eu vou ter um escritório. Então pessoal. Eu tenho que me interromper. Daqui pelo Blank. Eu estou usando uma versão gratuita de 10 minutos. Tendo por boa, né? Não dá para ter uma ideia, né? É... Se todos vão comprar... O Blank, né? Eu vou pegar outro que a retirar. Tá? É... Então é isso. É isso aí, galera. É muito interessante. Continuando. É porque... Eu não vou ficar agora aqui. Como é que vamos ficar aí? Eu vou ter um escritório. Meu Augusto SuperDigital, cara. É um canal igual e semelhante digital, tá ligado? Estou estudando, estudando. Não precisa contar com a gente, né? Estou mexendo aqui porque eu tenho aquela bíblah quebrada. Então a gente precisa de um apagate, né? Que... Que nem eu deveria fazer. Então é... Longo do que é o meu favorito. A diferença entre... Low Profile... E... Humildade... É a seguinte. Low Profile... Refere-se a uma escolha consciente de não ser o centro das atenções ou de evitar destacar-se em situações sociais. Uma pessoa de... Low Profile... Prefere manter um perfil discreto e evitar mostrar suas conquistas ou status. relatos. Humildade, por outro lado, é uma qualidade ou virtude que envolve reconhecer as próprias limitações e valorizar os outros, sem arrogância. Uma pessoa humilde não apenas evita se gabar, mas também é respeitosa e aceita críticas e feedback de forma construtiva. Em resumo, low profile é uma estratégia de comportamento, enquanto a humildade é uma característica pessoal. Quando eu comprei o curso, ninguém no escritório do Filusa entrou em contato comigo. Então, eu percebi que tinha uma inteligência artificial desenvolvida, entendeu? E a Isabela, tá ligado? Ela, a gente pensou que era a mesma coisa que esse Spider aqui, o Spider aqui. Esse Sniper, é essa baralha ali. Vamos fazer uma coisa de outra. Vamos fazer uma coisa de outra. Mantenha a polidez, sempre que estiver em uma situação desconfortável, é importante manter um tom respeitoso. Isso ajuda a evitar que a situação se agrave ou se torne um conflito maior. A polidez pode ser uma ferramenta eficaz para resolver desentendimentos e manter um ambiente de diálogo aberto. Tá, vamos ficar falando, porque na verdade, isso aqui é... Tá, as pessoas estão misturando coisas, né? É isso aí, cara. Eu tô percebendo que era, entendeu? Essa inteligência artificial e eles estão usando pra várias, né? Várias inteligências, né? Eu acredito que o mesmo vai acontecer com a... com o chat de GPT 4.0, com 4.0, né? É... Então tem uma porrada de coisa aqui que eu salvei, né? Eu uso isso aqui. é... Muita pessoa deve fazer isso, né? Quererem usar isso aqui. Quererem usar isso aqui. É... com o nosso professor. É... Usar o... a própria conversa do WhatsApp consigo mesmo como um... com 9 notas, né, cara? Então, bom, até para questões do cotidiano, de um cara que eu vim de casa até a noite, esse dia a noite aí, não sei nem se ele queria, mas eu queria perguntar se eu estava em casa. Eu não queria nem falar que o cinema aqui não, pegava o tom, colocou o índice para ela, e ela deu uma dica de rir, de bom dizer, sim ou não, sem ser útil, sem ser muito direto e tal. Então, seria muito bom para o dia a dia, para o trabalho, para tudo, para o relacionamento, para o desenvolvimento pessoal, entretanto, até a última conversa, esse cara aí que vai vir a... vai abrir as eleições para prefeito e vireador, né? Então, tem um... um cara aí que é comunista, né, o Érico, ligeríssimo, né? Um cara muito inteligente, por sinal, e ele tinha uma foto lá onde ele estava com o pessoal do PT lá, em maioria, né, o Oficial era do PT e um convidado lá ficou contrariado, né? Porque ele não via, mas o Reino é que tivesse uma DETT. E daí, a inteligência do Oficial fez toda uma educação, né? O que... o Ricardo se passou para ela, e ela entendeu e me deu bem um feedback enorme sobre isso, né? Isso aí pode virar um conteúdo, possivelmente, né? Futuramente. Tem aqui, ó, um amigo meu, o Cafu, que é o... o Joel, né? Chamando de João Moreno, né? É... porque ele é realmente amorenado. Ele... esse cara aqui tá vendo muito bom, o João Fica... Quase que eu vou ver aí em uma feira, debaixo dos panos, mas... é... aqui. Que é o João Moreno. Cafu. Ele tem um Cafu aqui, né? E ele queria ser, né? Ele era o prefeito, a prefeita, né? A vereadora que hoje eu envia, né? Ele parece que eu vou ser questionado, né? Então, ele tá aqui com a conversa aqui, então... Quando eu ver, eu tô abordando a chamada, que já tô comunicando as vagas, mas o presidente falou que muitos... é... é... ah... fascistas... a hora é desistir, a candidatura aí... me chama. Isso, vai que várias desistem, ele só dá uma vaga. Caso eu queria conversar, estou sempre aqui no disco lá no Comprão, porque pelo Boa Vista, que no meu amigo tem um disco, né? No meu amigo. É hora do vale, mas na verdade o homem é outro, é rota-dia, é por causa da rota-fala, é por causa da polícia, é rota. Mas é... A gente não tem dúvida sobre isso, mas não, eu tô brincando a calça, é diferente muito. Mas olha só, olha só como lá, sentado aqui, né? Para baixo! Então, mas... E daí eu chamei ele pra lá, lá tem voz, então ele gosta de uma rodazinha, de uma cervejinha. Ah, do lado do documento, ela contando com a vista, onde era a hora do bode do Luiz, que era muito bom, né? Ele era bom, e agora também era muito bom. O povo era muito bom, mas o atendimento do Luiz era muito bom. Lucas, um abraço. Então, bom dia, amigo, boa tarde, eu vou ver o que eu falo aqui. Boa noite, meu amigo. E aí, tudo bem? Semana que vem, provavelmente eu vou ter uma reunião com o presidente do país do União Brasil, e aí eu queria ver contigo, para a gente encontrar antes, para elaborar um projeto, para eu apresentar para ele, um projeto de campanha, assim, sabe? Aí eu queria ver contigo, porque ele falou que ninguém desistiu ainda, né? Mas ele ia ver se conseguia vencer alguém e tentar me encaixar. Acho impossível, mas tudo bem. Mas ele fica semana que vem, ele vai estar aqui em Joinville e vai me ligar para marcar um... marcar uma reunião para a gente conversar. Aí eu queria ver contigo, assim, para a gente elaborar um projeto, um projeto de campanha. Beleza? Então, daí, o chefe do que eu podia fazer, porque ele ainda não me falou, eu ia até pedir para ele. Pode contar comigo, o melhor possível, o impossível, o impossível, até nós irmos lá e provarmos o contrário. Vou ligar um vídeo sobre o relatório e tal. Uma mulher fala muito bem, fala muito bem ao Bernardo, né? Ele tem um problema aí, se você não me engano, tem um probleminha para falar em público, né? Falar público, pessoal, né? Tem um problema em educação e tem alguns jogos gramaticais, né? Não se atém a sírio e tal. Daí ele falou, me lide esses quatro projetos, me lide mais informações do que você gostaria que tivesse em um projeto para ficar com todas as características pessoais. Daí eu vou tendo, ó, mas nem o cara sempre eu não vou tomar nada, né? Então, o que mais que eu queria mostrar para vocês? O que está agora no final, né? Está terminando o meu artigo aqui. O que quiser mandar aí, ó, qualquer ajuda, qualquer dor real, ele me ajuda, qualquer 50 pila. Eu vou para o Itaú, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. E aí, ó, E aí, ó,